Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um tutorial de maquiagem... não, calma! Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês um truquezinho bem legal que eu vi por aí na internet e achei muito válido compartilhar com vocês que é como fazer sardas falsas. Já vim de maquiagem, pronto, uma maquiagem bem simples, bem básica. Tô usando o batom Malva Ultramatte da Avon, eu amo essa cor, eu fiz resenha de algumas cores desse batom lá no blog. O endereço vai estar aqui no cardzinho de informações, se você ir lá para conferir. Mas tentei esconder o máximo das minhas sardinhas. Eu tenho bastante sardinhas, tá? Vou deixar aí uma foto pra vocês verem, uma foto minha sem maquiagem, eu tenho bastante sardinha. E eu amo as minhas sardinhas, não é uma coisa que eu quero ficar escondendo e tal, mas pra passar a base escondendo outras imperfeições, elas acabam ficando escondidas, então elas mal aparecem quando eu tô maquiada. Vou ensinar pra vocês, pra quem tem e quer reacender as sardinhas e pra quem não tem e quer colocar sardinhas ou pra sair numa ocasião especial ou pra tirar fotos, fica bem legal, você vai adorar esse tutorial. Se você quer saber como fazer sardas falsas, é só continuar assistindo esse vídeo. A primeira coisa que você vai precisar é de um lápis marrom. Esse lápis precisa estar bem apontadinho, com a pontinha bem fininha, tá vendo? Vocês veem que até aqui no meu nariz, a base não esconde muito. Se eu quisesse escondeu, eu até conseguiria, mas deixa eu deixar aqui dessa forma mesmo. O que você vai fazer? Você vai pegar a pontinha do lápis e vai encostar assim, ó, bem de frente e vai dar uma pequena rodadinha, tá vendo? Bem de levinho. Vocês viram que conforme o lápis foi perdendo a ponta, foram ficando pintas mais grossas. E as sardas naturais são feitas de mais grossas e mais fininhas. Então eu vou apontar de novo pra ficar com aquela ponta bem fininha. E vou fazer sardinhas mais finas aqui desse lado. Agora pra fazer sardinhas bem fininhas mesmo, você vai pegar aqui na sua mão e vai dar uma rodadinha no lápis. Aí a pontinha vai ficar mais fininha. Aí você vai pegar e fazer as sardinhas mais finas. Pra fazer as sardinhas mais finas, eu dou essa rodadinha na mão e encoste do... E eu não giro, eu só faço assim, sem tirar a ponta do lápis da pele. Entendeu? Aí ela fica bem fininha. Geralmente as sardas naturais ficam mais concentradas nessa região aqui. Que é a região que quando a gente tá no sol, fica vermelhinha. É geralmente nessa região que a gente tem mais sardas mesmo. Então por mais que você queira fazer no rosto inteiro, essa região aqui tem que ter uma concentração maior. Eu acho que eu dei uma exagerada, gente. Mas vocês façam menos, entendeu? Quando você estiver fazendo, pode parecer que ficou meio esquisito e tal. Mas na hora de você tirar uma foto, tipo como vocês estão vendo aí no vídeo, fica coisa mais linda. Muito cuidado pra deixar bem natural. As sardas naturais, elas são bem espalhadas, não é nada simétrico. É uma coisa completamente assimétrica. E principalmente nessa região aqui, que é aquela região que fica vermelhinha quando a gente toma sol. Esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, com um truquezinho aí legal e diferente pra você tirar fotos. Se você quiser sair assim, amiga, você sai, tá? Mas, sei lá, acho legal só pra tirar foto, tá bom? Se você gostou, não deixa de clicar em gostei pra mim. Se inscreve no canal que você me ajuda muito e me deixa muito feliz. Vai lá no meu blog, o endereço vai estar aqui no box de informações e vai estar aqui embaixo também. Tá legal? Eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo. Até a próxima. Tchau!